Globo critica aí o Jorge Matheus por mau comportamento na live, rapaz. Roda a vinheta aí pra você entender. A outra é bonita. Bom, eu sou o Willer Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like aí, ó, vamos bater 3 mil likes neste vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. A gente posta vídeos diários aqui do mundo sertanejo. Estamos fazendo o melhor de todas as lives aí que estão rolando, os principais, né? E estamos fazendo muito conteúdo diário aqui pra você. Então se inscreve no canal e já comenta sobre essa notícia aí, o que você achou. Eu quero saber a opinião de todo mundo. Bom, turma, vocês viram o que aconteceu a live ontem, né, do Jorge Matheus? Record de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas assistindo a live. Foi muito massa, foram mais de 4 horas e meia de live. Jorge Matheus, os dois estavam se dando muito bem ali, né, a relação dos dois, um fazendo brincadeira com o outro. Foi bem sadia a relação dos dois. Se você não viu o resumão da live, tem no canal aí, confere aqui, ó, no card que tá passando. Tem uma matéria na Globo do jornalista Mauro Ferreira. Ele colocou uma matéria com o título Dupla Jorge Matheus da Mau Exemplo ao driblar regra de isolamento social em live patrocinada. Imagem em circulação nas redes sociais mostra que havia um clima de festa na apresentação dos cantores sertanejos. Eu vou ler toda a matéria aqui pra você e depois eu vou dar a minha opinião. Intitulado na garagem e patrocinado por marca de cerveja, que é a Brama. Na verdade, todas as lives do Gustavo tem. Do Xande Avião teve, né, do Xande foi da Skol, do Gustavo foi da Boêmia. Normal isso. Com apoio de um restaurante, a longa live dos cantores na noite de sábado 4 de abril contabilizou 3.1 milhões de acessos simultâneos ao longo das 4 horas e meia de duração. Parece até show profissional no estilo de apresentações acústicas que, não raro, geram registros audiovisuais no universo sertanejo. Até aí tá tranquilo, né? A questão é que uma imagem exposta em redes sociais mostrou que havia pessoas demais no espaço armado para o show na casa do empresário da dupla. Pra quem não sabe, a live foi num condomínio, né, na casa de um condomínio do empresário do Jorge Matheus. E uma imagem vale por mil palavras. Como diz o clichê, segundo aí o jornalista. Eu já vou colocar a imagem aqui pra vocês verem. Por mais que Jorge Matheus tenham enfatizado na live a necessidade do distanciamento social para a contenção da pandemia de coronavírus, e por mais que, de acordo com a assessoria dos cantores, tenham seguido as normas de segurança do Ministério da Saúde, com o uso de luvas e álcool em gel pelos profissionais envolvidos na produção, a imagem falou mais alto, insinuou um clima de festa, de confraternização, tudo que não é permitido em tempos de quarentena. Aí vazou essa imagem aqui, né, que eles colocaram na matéria, onde o garçom tá com a breja da Brahma aí, e no fundo aparece muitas pessoas. Você vê que tem pessoas com máscara, tem pessoas sem máscara, né. Se você for contabilizar aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pessoas nessa imagem, né. Não vejo que foi uma aglomeração grande. Enfim, vamos continuar aqui a matéria. O efeito do mau exemplo é potencializado pelo alcance massivo do som da dupla. Se a insinuação de aglomeração tivesse acontecido em live de artistas da cena indie, o exemplo seria ruim da mesma forma. Sei, eu sei que vocês gostam de bater pau em tudo que acontece do sertanejo aí. Tem live, um monte de live, ninguém fica averiguando as lives que acontecem dos outros segmentos aí, não. Mas enfim, vamos continuar. Mas o alcance da imagem seria menor e, portanto, teria consequências menores. Numa live que mobilizou milhões de seguidores da dupla, a questão se torna grave. Por quê? Sabe-se há ainda uma resistente parcela da população do Brasil que contraria as normas da quarentena e insiste em circular nas ruas, favorecendo a propagação do coronavírus. Aqui eu concordo, né. Aqui é pras pessoas teimosas que querem sair de casa, que querem ainda fazer festa, que querem... etc. A imagem exposta nas redes sociais com várias pessoas na live de Jorge Matheus mostra que, a rigor, foi driblada a regra de isolamento social. Até porque não havia necessidade da presença de tanta gente no mesmo ambiente. Qual a necessidade de um garçom circular ali? Aí o jornalista tá querendo achar pelo em ovo. Quem é que vai servir a cerveja pro Jorge Matheus? Jorge Matheus vai sair das câmaras e vai buscar a cerveja? Pelo amor de Deus, né, velho? Continuando. Servindo a cerveja da empresa patrocinadora? Nenhuma. Ficou claro que a intenção foi tão somente justificar o patrocínio obtido para a produção da live. Como o mal já está feito, espera-se tão somente que nenhum outro artista vá reproduzir em lives futuras. O mal exemplo do Jorge Matheus. Aqui ele pegou como base uma imagem onde aparece aqui aproximadamente de 8 a 9 pessoas. E ele está falando que tinha muita gente ali nos bastidores. Estavam fazendo uma festa. Mas, na verdade, aqui você vê o garçom, né? 3 pessoas aqui da equipe técnica, 4, na verdade, da equipe técnica, uma mulher, que deve ser algum da mãe, deve ser alguma mulher de algum do Jorge ou do Matheus, né? Só funcionários. Não tem uma festa que eles estão falando que fizeram aí, né? E aí, galera? Quero saber a opinião de vocês. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa matéria da Globo. Eu achei que eles quiseram apertar um pouquinho o calo do Jorge Matheus e usaram o sertanejo mais uma vez para bater de frente. Ali na matéria ele fala que se fosse alguma banda de indie não teria a mesma proporção. Mas não é que não teria a mesma proporção, não. É que vocês não... Ó, ia dar de ombro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Comenta aí, deixa o dedo no like. Quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. Fumo! Esperando as palmas, né? Pois é, eu tô esperando alguém pra eu jogar essa toalhinha aí. Tô com ela na mão. Tão acostumado a jogar a toalhinha. Vou jogar a toalhinha ali. Pega aí, Xan. Pega aí. Aí, ó. Rapaz da letra aí. Muito obrigado. Como diria um grande ídolo, o Leonardo. O Leonardo fala que se não tiver a letra ali... Diz que o Léo tá na fazenda tem duas semanas. Eu vi que ele mesmo cortou o cabelo. Cortou o cabelo dessa maneira mesmo. Deve ter ficado bom demais, hein, Leonardo? O cabelo tá parecendo que era o cabelo do bônus. Aí eu tô dando ajeitadinha aqui, rapaz. Botei lá fora, salão do Leonardo. Tempo parado de só comer e beber, né? Bom suar. Eu fiquei sabendo que você tava jogando tênis todo dia, né? Eu também. Tirava do pé e jogava longe. Eu tava brincando com esse negócio aqui também, aqui atrás. Pois é. Tem tanto esporte diferente aqui nessa garagem. Eu não tô... Ciclismo que você tá praticando também. Você é um multi-atleta, né? Desses aqui você já fez algum, já? Ah, já. Levantamento de copo. Mas da prateleira ali, não? Não. Aqui tem beisebol, né? Que não é da nossa cultura. Da nossa cultura. Tem ciclismo. Sim, já andei de bicicleta. Eu tinha uma BMX, né? Quando eu tinha 10, 12 anos. Rapaz, eu adoro essas músicas que você começa cantando, sabia? Pô, obrigado. Tem muita, né, cara? Muita música. Obrigado. Pô, que dá tempo de eu tomar um golinho na minha... Duplo maldinho. Tomou uma aguinha? Tomei. Foi no banheiro? Foi no banheiro. Fez um xixi? Xixizinho, baroto. Galera! Pode parar, pode parar. Meu fone tava de arrecadação, tá indo de vento em popa, viu? Pois é, mais de 70 mil toneladas de... Tem 72 toneladas. E a gente gera 72 mil toneladas. Pô, mano, que número. Dá pro mundo inteiro. Tem que ter um cargueiro, né? Desculpem. Mas, ó, temos já 72 toneladas de doações. E a gente quer bater 100, galera. Mas é só alimento ou é tudo? É álcool gel, máscara, medicina? Tem mais coisas. Na verdade, é o valor que a gente botou em toneladas, né? E não quer divulgar um valor específico, até porque... Isso, é valor, acho que... Isso é irrisório, né? Importante é... Não era gelo, não. O pessoal da Rappi veio trazer aqui um álcool gel. Inclusive, eu vou passar. Tem que abrir aqui. Você também vai, galera. Eu vou passar. Não é que esse violão aí tá com... Tá contaminado, né? Como diria o Davi, com mactérias. Mactérias. Isso aí caiu tudo aqui, mas faz parte do processo. É um momento de conscientização, de confraternização. Com certeza. E que a gente queria... De conscientização também. De conscientização. Isso aí. Trimou tudo, hein? Pô, legal isso aí. Pô, dá até música. Dá música isso aí. Bora de mais uma nossa do nosso novo EP. Então, vamos de instantes. Pô, pra falar nisso, eu queria falar de... Não vamos ainda. Antes da gente comer. Desculpa, desculpa. Tô com a baia esse negócio. Isso é o quê? Pilha, bateria, pilha 9 volts. Sabe o quê? Como é que é isso aí? Bateria. É. Duro, hein, rapaz. Resbala. Dos carrinhos de controle remoto do Davi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.